Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A reflexão de hoje é do livro Atalai Cristã, Psicografia de Raul Teixeira, pelo Espírito Francisco de Paula Vitor, capítulo 10, A Promessa. O que nós esperamos, conforme a promessa dele, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça, segundo Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 13. A promessa de Jesus sobre novos céus e nova terra não foi para ele fazer essas novas dependências para os homens desfrutarem sem nenhum esforço, não foi. Os homens estão acostumados a ver construções acabadas para eles morarem. Muitos constroem com sacrifício as suas vivendas, o que fez com que ele prometesse novas dependências para os homens. Era a sua ajuda para que lograssem novos céus, no cerne da alma, para que lograssem nova terra fraternal. A promessa dele era para que os homens se dessem ao trabalho de reconhecer que a alma está pedindo mudança, mais verdade, mais esperança, mais luz, mais paz, mais amor, mais céus na alma. A promessa dele era para que homens se dessem às mãos como irmãos, irmãos que aprendessem a conviver por um futuro melhor, esperando no tempo a mudança da terra, sagrada renovação. Disciplina e saúde, disciplina na crença, disciplina mental, disciplina da mediunidade, disciplina moral, estímulo inspirador para a terra nova. Na terra onde reinará a justiça, tu não encontrarás a justiça plena, porque os homens têm métodos peculiares de fazer justiça. Primeiro, porque a justiça está atrelada ao dinheiro, infeliz do cliente. Segundo, porque é muito demorada. Os processos estão nas mãos de homens que também têm seus interesses, infeliz do cliente. Nas comunidades do mundo, todos têm seus direitos e não respeitam os direitos do próximo. Vemos muitas pessoas requerendo direitos, mas que não estão vendo os seus deveres, que estão em baixa. E terceiro, muita gente reclama por justiça contra o próximo. Quando vemos os processos, são peças de vingança, de revite. Esses vingadores não têm uma nova terra, porque não têm em sua alma os novos céus que fundamentam, que eles cerçam a plena justiça. Deus liga a todos, muita luz e muita paz. E aí E aí E aí E aí